Eu acredito, Bispo Rodrigues, que o que mais machuca um influencer é ficar sem as redes sociais. Ele pagava uma multa até de 100 mil conto, mas ficar sem rede social para esse povo, vixe Maria do céu. Essa meninada de hoje, quer deixar de castigo, corte o wi-fi da casa. Vixe, é a terceira guerra mundial. Experimente você mãe, pai, experimente. Corte o wi-fi da casa. E lá em casa nós colocamos um sistema internacionalmente conhecido como Musk. Eu peguei com ela, Musk. Pai, preste atenção. Lá em casa tem um sistema que é assim. Todo dia a senha muda do wi-fi. E como é que ela é renovada? Após a lavada de prato. Se os pratos estiverem lavados, automaticamente... Liberou! Sai no telão. Sai no telão. Olha, varreu a casa, ganhou mais bônus. Pula aí! É o Aifaxina. É o Aifaxina. Faça isso na sua casa. De manhã, acordou, me preguiçou, desligue. Mude a senha. Mãe da senha internet. É porque tem as coisas para fazer. Ajude mamãe, papai, vovô. Quando você terminar, automaticamente o sistema se renova. É tudo interligado. Está vendo aquela vassoura? Está interligado. Tudo, tudo wireless. Está vendo aquela cama que você deixou desforrada? Já está contando. Está interligada. Vá lá, vá. Comece pela cama, vá. Você não quer mudar o mundo? Comece mudando, ajeitando o seu quarto. Vamos lá. Papel higiênico. Rapaz, tem gente aqui. Pô, tem um baldezinho de lado, rapaz. Não é? Não tem um baldezinho. Tem uma lixeira do lado. O cabinho em casa joga no chão. A mãe, rapaz. Às vezes tem uma pessoa que ajuda a mãe, uma doméstica. O cara joga no chão. Não dá uma descarga. Tem cara, tem menino em casa. Porque ele mija a bacia todinha. Eu não sei. Tudo bem que seja ruim de pontaria, mas pelo amor de Deus. Então senta, poxa. Não é? Já que não acerta o buraco. Senta. Senta. Pelo menos quero ver. Não é? Bota para dentro. Bota para dentro. É. É. Bota. É. Não é? É. Não é? Mas sabe o que é isso? É incentivo. E a mãe e o pai têm que começar com o Wi-Fi. Só libera depois que der uma ajuda. Olha. Tem uma prenda. Não tem tudo que é lugar. Programa de televisão. Se a gente vê. Olha. Hoje a missão é fazer alguma coisa. Não tem... As missões, né? As missões, né? Olha. Missões diárias. É. Fica na chuva. 15 dias. Em vez de fazer isso, vá à casa. Pega um pano, um rodo. Pronto. Passa o paninho. E a internet é a cabo. É. É. Exato. Ajude a sua mãe e seu pai. Não faz mal. Não faz mal. Ô, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Nunca vi dizer que cai pinto de ninguém. Né? Um homem ajudar a mãe. Nunca vi. Lavar uma cueca. Sabe? Outra. Quer ver uma? Vai para o chuveiro. A cueca que você estava usando. Já ajuda muito. Pega o sabão. Ali na... Né? Na costura disso. É ali. Na costura. Na overlock, né? Olha. Passa o sabãozinho. Tira aquela noda. É. Tira a noda, né? A noda de mijo. Olha. Eu sei que não sai. Mas tente. Dê uma lavada no box. Vem. Despingando lá. Meu amigo. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda. De que a pessoa pegar aquela cueca. Né? A menina. Pelo amor de Deus. A moça. Tem que fazer isso. O que é lavar uma caçola? Uma calcinha? Não, não. Tô muito bem, né? Eu acabei de falar do senhor. Tá assistindo o programa, né? Você não tá vendo o programa, não? Tava assistindo o programa. Eu tava lá fora. Pega a capila, pessoal. Eu falei de homem, viu? Primeiro. A menina. Custa nada. Não custa nada. Lavar uma caçola. A mãe agradece. Mas eu vou dizer, viu? A mãe que se lasque. Mas vai no tratamento da mãe também. É, a mãe... A mãe tem... Se a mãe facilita... Se a mãe facilita, é porque gosta, né?